Todos os hábitos controlam a minha autoestima, queria muito saber como melhorar, tomo um bocado de remédios e nada melhora. Quando penso que estou bem, vem um e me dá aquela rasteira e eu regrido, o que fazer? Várias coisas, vou aqui parte por parte, ó. Tento, todos os hábitos controlam minha autoestima, queria muito saber como controlar, tomo um bocado de remédio. É o seguinte, se você está fazendo um tratamento, seja um tratamento psicológico, pô, vou nesse psicólogo há um ano e nada resolveu, inclusive piorou. Toma esse bocado de remédio e não melhorou. E está continuando esse tratamento por quê? Conversa com o profissional, conversa com o psiquiatra, com o psicólogo e fala, olha, já faz um ano que eu estou em tratamento com você, toma nesses remédios ou nesse tratamento psicológico e eu não estou vendo mudança. O que a gente pode fazer para realmente mudar? Agora, todos os hábitos controlam a minha autoestima, quem controla a sua autoestima é você. Se hoje você falar, basta, se hoje for o dia do basta, basta, eu não quero mais isso para a minha vida, basta, eu estou decidida a mudar a minha história, basta, eu não vou mais ficar me controlando, basta, eu não vou mais me diminuir, basta, eu não vou aceitar qualquer tipo de relacionamento. Aí a sua vida vai mudar, tá? Mas é uma decisão, é algo que você tem que fazer com força e não assim, olha, eu tento melhorar, não, tu tem que fazer diferente. Aí, ó, quando eu estou pensando em ficar bem, vem alguém me dar uma rasteira. Se alguém vem te dar uma rasteira, você manda essa pessoa para a puta que pariu. Escolha melhor as pessoas que você conviva. Se você está convivendo com pessoas que vira e mexe estão te dando rasteira, selecione melhor as pessoas que você convive. Pelo amor de Deus! Vai ficar convivendo com pessoas que te dão rasteira? Seja seletiva, você merece bons relacionamentos. Não aceite qualquer merda, pronto, falei. Não aceite qualquer merda para os seus relacionamentos. Você nasceu para ser feliz. Escolha as pessoas que você convive. Combinado? Ó, beijo para você. Beijo, menina. Beijo, menina.